Vai começar! Dois dedos de prosa, 22! Deixa eu estacionar meu radinho aqui pra ouvir as histórias do meu Tocantins. O ano é 2009. Presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Carlos Henrique Gaguin, tomou posse agora há pouco como governador interino do Estado. Uai, já mudou? O ano é 2014. O novo governador do Tocantins, Sandoval Cardoso, o senhor vai ficar no cargo agora do dia 1º de maio até o dia 31 de dezembro. Uai, de novo? É, ontem à noite o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a cassação dos mandatos. Agora estamos em 2018. E agora há pouco teve a diplomação do novo governador do Tocantins, Mauro Carlesse, já estava no cargo porque era o substituto interino do governador e do vice caçados em abril. É, mas agora virou bagunça. Terceiro tampão, gente. 2021. O vice Vanderlei assume então esse governo pelo prazo de até seis meses, enquanto durar o afastamento do governador Mauro Carlesse. Chega! Desliga esse rádio! Você também já sentiu vontade de não saber mais das notícias da política do Tocantins? Já desligou a TV, o rádio? Desistiu de ler os sites de notícia de tanto desgosto por ver o nosso Tocantins nessa situação? Sim, nos últimos dezesseis anos, nenhum governador do Tocantins concluiu o mandato. Por isso, a gente foi empobrecendo. Os empresários foram fechando as portas. A balsa voltou. As pontes caíram. O que era asfalto se acabou. O desemprego aumentou. E o povo foi entristecendo. Mas agora a gente tem a chance de mudar. O prefeito que transformou a Araguaína é candidato a governador do Tocantins. A mudança vem do nosso intério. Ronaldo Dimas foi prefeito de Araguaína por dois mandatos inteiros. Político sério, respeitado, premiado e comprometido com o povo. Vem conhecer Ronaldo Dimas 22. Vamos mudar essa história. Dimas vem com a esperança e a certeza de dias melhores para o Tocantins. 22! Com ligação à mudança que o Tocantins precisa.